Os filhos de leão que jamais te deixei Então assim, a casa está horrível mesmo de bagunçada E hoje, gente, eu acordei às 6 da manhã Porque quando foi 6 horas eu perdi o sono O despertador do Wagner tocou e eu perdi o sono Aí quando eram 7 horas que eu estava querendo pegar no sono O Wagner foi sair para trabalhar O Emanuel se acordou, gente, foi para a minha cama Então não dormimos mais Então estamos acordados, eu acordada desde as 6 O Emanuel desde as 7 E a gente levantou, era quase 8 horas, 7 e meia passada Por aí que eu vi que ele não ia dormir mais e eu levantei, né Então estou caindo de sono, gente Porque esse início de gravidez, como eu falei para vocês Eu tenho muito sono Mas eu vou pegar as coisas aqui para limpar, né Já é um pouco bem mais tarde, na verdade É por volta de 9 e meia Por conta que eu tomei café Assisti alguma coisa, eu botei umas roupas para secar Que você pode escutar o barulho, né Roupa para lavar Então fiz algumas coisinhas assim Descansei um pouco, tomei um café E agora que eu estou pegando a casa realmente para limpar Já abri tudo Ah, e outra coisa, gente Eu cozinhei feijão Esqueci de falar para vocês, ó Já está até aqui o feijão cozido Já até sujou a panela aqui Porque estava fervendo ali o feijão cozinhando, né E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou, primeira coisa, vou dar um jeito nessa louça aqui E vou dar um jeito no almoço Porque como o Emanuel acordou cedo Acredito que quando for umas 11 horas Ele já vai estar com fome e vai querer almoçar Então vou temperar o feijão Vou fazer arroz Fazer as coisas tudo Deixar tudo prontinho E aí não vou querer almoçar agora, gente Mas aí a hora que ele pedir está pronto, né E aí eu vou deixar tudo pronto aqui Vou fazer as coisas em casa A hora que ele pedir a gente almoça Então, gente, olha o estado dessa cozinha Ah, só para constar Eu acabei de tirar o pano ali da bacia, viu A bacia estava com o pano E eu tirei para poder passar o café, né Tinha o... O coador de café estava dentro da bacia, gente O Wagner tinha usado um mais cedo Eu usei outro agora E a mosca já está aqui Ah, então eu acabei de tirar o pano dali Então a louça está limpinha, tá Eu vou guardar essa louça E vou lavar essa para poder fazer o almoço Gente, almoço pronto, ó Fiz couve fritinha Até queimei um pouquinho a minha couve Botei um pouquinho de farinha Tem bastante feijão lá embaixo E um pouquinho só de arroz Esse morro todo é a couve, gente Que está mais da metade do prato de couve Hoje não tem mistura Porque a gente vai fazer compra, né E aí eu não quis estar indo na venda agora de manhã Só para ir ali comprar a mistura Então vou esperar para comprar no mercado à noite E aí eu vou comer isso aqui mesmo, gente E o Emmanuel está comendo arrozinho e feijão Que ele gosta muito, ele não come a couve E aí depois, gente, eu vou fazer uma batatinha para ele na airfryer Mas por que eu não estou fazendo agora? Porque senão ele não vai querer comer o arroz e feijão Ele vai querer comer só a batata Então eu vou fazer Primeiro ele vai comer o arroz e feijão Depois eu faço a batatinha Gente, cozinha finalizada Finalizada sim, né Não é faxina Só uma limpezinha normal Lavei toda a louça Chão está lavado Está lavado mesmo, gente Que eu esfreguei, né Vocês viram Aí só não mostrei tudo, né Mas esfreguei para cá também E lavei aqui também na lavanderia, né Aqui está cheio de roupa, gente Deixa eu tirar isso aqui Que eu uso para subir em cima Aqui para ligar a secadora, né Está cheio de roupa, gente Roupas úmidas para secar na secadora Calçados úmidos Porque o tempo tinha fechado Abriu de novo Então está uma loucura esse tempo E ali tem bastante roupa para lavar também Cozinha finalizada Agora tem que pegar a sala Que para mim a sala é o pior lugar Porque está sempre cheio de brinquedos, gente Tem muito brinquedo no chão E aí tem que juntar todos os brinquedos Para depois barrer Para depois passar o pano Bater aquele sofá O Manuel está ali sentadinho Deixa eu mostrar o Manuel para vocês Se vocês não viram ele hoje Manuel, dá um oi pessoal do canal, Manuel Não? Dá um oi, Manuel Está brincando? Gente, eu botei um colchãozinho aqui, ó Porque o sofá está quebrado, né Como eu mostrei para vocês Está quebrado, furado Então fica machucando a hora que a gente vai sentar Eu coloquei esse colchãozinho E como consequência do colchãozinho O Manuel tem ficado mais sentadinho, assim Ele gosta de ficar sentado assistindo uma TV Mas ele não ficava mais muito tempo E agora já faz um tempão, gente Quando eu lavei a louça Passei o pano ali Ele estava sentadinho aqui Assistindo TV Ah, e ele assiste a TV quebrada Assim mesmo, ó Porque assim, gente Eu poderia ter pegado a TV do quarto dele E ter colocado aqui na sala Só que eu não acho justo, gente Porque ele vai quebrar de novo, né Vai que ele quebra Não sei se ele vai quebrar Mas vai que ele quebra Eu estou sem dinheiro para comprar o protetor Então o quarto A gente só assiste à noite Antes dele dormir E eu estou ali com ele, né, gente Junto com ele Então não tem perigo de ele quebrar Aqui na sala Eu tenho que ficar fazendo as coisas em casa Então eu fico com medo de ele quebrar de novo E também é uma maneira assim de, como é que eu vou dizer Uma punição para ele ficar assistindo a TV quebrada E ele sabe que quebrou, gente Então, de certa forma, é uma punição Ele vai ter que assistir essa TV quebrada Até a gente ter dinheiro para mandar arrumar, né Gente, tudo varrido aqui Agora eu vou passar um paninho Ignorem o barulho como ele está assistindo o desenho E o Manoel está aqui, gente Ó, batiu o sofá E olha como ficou confortável para ele, ó E ele está aqui brincando, comendo batatinha Com o dinossauro ali Está tudo varrido Tudo arrumadinho Agora é só passar um paninho aqui O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, sala limpa, ó. Passei pano em tudo. Tem uns brinquedos aqui do Emanuel, gente, mas... Ignorem que é porque ele fica brincando com aqueles brinquedos, né? Emanuel tá ali. E aí, gente, olha o tempo. Olha o dinossauro do Emanuel. Olha o tempo. Fechou total de novo. Ai, complicado, gente. Tempo tá sempre ruim aqui. Até quando é verão o tempo fica ruim, né, Emanuel? Gente, banheiro lavado, ó. Tudo limpinho. Ai, coisa boa, gente. Mas se não tem ideia, o cheirinho bom que tá nesse banheiro. Tudo lavadinho. E aí eu nem mostrei pra vocês eu lavando. Tá aqui a pia limpinha também. Meu armário, né, gente, que tá horrível, que eu falei pra vocês. Tá bem feio. Nem mostrei pra vocês eu lavando, gente, porque... Eu tô com muita pressa, eu tenho muita coisa pra fazer. E aí eu tenho... Hoje é dia que tem que fazer tudo. Então, tô gravando assim mais depois das coisas prontas, sabe? Depois das coisas feitas. Ali é aquela baguncinha, os brinquedinhos que o Emanuel usa no banho. E aí eu tô gravando mais depois das coisas feitas. Aqui eu sempre falo pra vocês, né? É mante, gente. Eu joguei clorofina nesse banheiro, baldei tudo. Lavei as paredes, lavei tudo. Tô dando preferência por fazer as coisas. E mostrando pra vocês depois de pronto, né? Porque eu tô muito na correria, gente. Hoje é dia que eu tenho que ir no mercado. A noitinha, tardinha, né? Depois das seis. E já são três e pouco, gente. Eu queria tirar um soninho. Porque a gente acordou seis horas da manhã. O Emanuel já tô louco de sono. Daqui a pouco ele vai dormir. Então, eu queria aproveitar pra tirar um soninho. Depois a gente tomava banho e saía. Só que olha a realidade, gente. Uma bacia de louço pra guardar. Tem o combro, um monte de verreste. De roupa pra dobrar. Porque enquanto eu tava fazendo tudo isso, eu ia botando as roupas tudo pra secar na máquina. Ainda tá secando mais roupa. Então, tem um combro pra dobrar lá em cima da cama. Arrumar as camas. Juntar brinquedos pro quarto. Tem muita coisa pra fazer, gente. É assim. Eu sempre falo pra vocês, né? Deixa as coisas. E vai descansar. Vai passear. Vai fazer. Mas só que tem um dia que acumula tudo. Que não tem como deixar, gente. Sempre tem aquele dia que tá tudo horrível. Que é o dia de hoje. Olha minha cara e meu estado, gente. Tô cansada, suada. Então, hoje é um dia daqueles, gente. Eu não consegui nem cumprir com meus compromissos. Tinha um compromisso hoje, não consegui sair pra fazer. Então, tá assim. Correria, mas vamos que vamos, gente. Ah, é isso, gente. Então, vou lá arrumar o quarto. Vou mostrar pra vocês, então, depois de arrumadinho. Tá arrumado, limpinho, organizado, gente. Ah, cansado, ó. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu coloquei os tapetinhos aqui da cozinha. Eu lavei, lembra? E aí eu coloquei aqui, gente. Ignorem esse piso. Porque isso aqui é... Porque tá estragado mesmo, gente. Tá podre ali. E aí não é sujeira, tá bom? Aí eu coloquei esses tapetinhos aqui. Tem outro lado, outro lado. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, gente, ó. Aí eu coloquei aqui porque... Lá na cozinha fica sujando demais. Eu tava precisando de tapetinhos no meu quarto. Então, eu achei melhor colocar aqui porque eu tô sempre lavando a cozinha. E aí eu tava tendo que lavar esses tapetinhos muito, assim, demais. Então, por enquanto eu coloquei aqui. Aí aqui, gente, ó. Tem um combro de roupa. Só que esse não era só isso que eu tinha pra dobrar de roupa, né. Eu falei pra vocês que tinha um combro grande. Tinha muito lençol. Muita coisa grande. Que eu já dobrei, guardei e deixei só as coisas mais miúdas. E essa mantinha aqui que provavelmente o Manuel vai se tapar agora se ele dormir. Aí aqui, gente, ó. Quarto do Emanuel. Tudo organizadinho também. Tá a luz apagada, né. Tudo organizado. E aí eu botei essa cobertinha aqui em cima dos brinquedos pra ele não virar agora, né, gente. Antes de sair. Deixa pra volta, né. Gente, tô aqui tomando um cafezinho, né. Agora já é bem mais tarde. É umas seis e meia mais ou menos, gente. E eu dormi com o Manuel um pouquinho, né. Quando foi quatro e meia o Manuel dormiu. E eu dormi até cinco e meia. Botei meu relógio a despertar. Ainda dormi uma hora só. Porque eu tenho que sair, né. Falei pra vocês que eu tenho que ir no mercado. Aí eu levantei, tomei banho. Fiz o café, botei as coisinhas aqui na mesa, ó. E aí, gente, olha lá. Tá chovendo. Não sei se dá pra enxergar. Mas acho que dá pra escutar o barulho. Porque aqui no corredor é telhado. E tá chovendo bem forte. E o Emanuel tá dormindo, gente, até agora. Fui ali no quarto e ele meio que acordou. E dormiu de volta, gente. Então agora eu vou tomar meu café. Que a gente vai sair, né. Fazer o que tem que fazer. Gente, então agora estamos saindo, né. O Emanuel tá arrumado aqui. Eu vim aqui finalizar o vlog pra vocês. Mas quis mostrar, gente, que eu gostei muito dessa roupa aqui que eu coloquei. Que já aparece um pouco da minha barriga, ó, o vestido. Já aparece bem a barriga, na verdade. Ficou muito bonitinho, gente, ó. Aqui no espelho fica melhor de mostrar, né. Olha como ficou. Então tô bem à vontade, confortável. E já aparece a barriguinha, né. Já dá pra ver que eu tô grávida. E o Emanuel também já tá pronto, gente. Ó, arrumadinho. Então é isso, gente. Vou encerrar o vlog por aqui, né. Se vocês gostaram aí, deixa o like pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal, que ainda não for inscrito. E ativa o sino das notificações pra sempre receber o conteúdo. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Manoel, dá tchau, tchau. Tchau, tchau.